Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, o Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando as nossas entregas de hoje. Acompanhem comigo. Para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Viscolinho com estampa de poá. Para Florianópolis, Santa Catarina, Tricolines, 100% algodão, Barradas com estampa digital e Tricolines com motivos de Páscoa. Para Davi Canabarro, no Rio Grande do Sul, cidade do Herói Farroupilha, panos de prato atualhado, tecido para toalha de mesa e linho rústico na cor cinza, estilinho não amarrota. E para Campo Mourão, cidade vizinha aqui de Astorga, no Paraná, Crepe GGT com estampa exclusiva da loja tecidos pérola. Gostou destes tecidos? Quer saber mais sobre eles? Então, acesse já tecidospérola.com.br e conheça a nossa linha em tweed. Já estamos prontos para o inverno e aqui você vai encontrar o tecido ideal para sua roupa quentinha. Segue a gente no Instagram, tecidos__pérola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais!